Salmo lindo, Salmo 15 Delícia eterna e alegria ao vosso lado Vós me ensinais vosso caminho para a vida Delícia eterna e alegria ao vosso lado Gostei disso? Delícia eterna e alegria ao vosso lado Vós me ensinais vosso caminho para a vida Delícia eterna e alegria ao vosso lado Vós me ensinais vosso caminho para a vida Delícia eterna e alegria ao vosso lado Vós me ensinais vosso caminho para a vida Delícia eterna e alegria ao vosso lado Delícia eterna e alegria ao vosso lado Delícia eterna e alegria ao vosso lado Sempre é lugar de alegria diante de Deus Sempre é lugar de delícia diante de Deus Sempre é lugar de satisfação diante de Deus Delícia eterna e alegria ao vosso lado Os salmistas usam um termo que o mundo tornou ele um termo pejorativo O gozo e alegria ao vosso amor Gozo e alegria Gozo de alegria Gozo de satisfação Gozo diante de Deus Gozo de satisfação 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 Delícia Eterna e Alegria ao vosso lado Alegria ao vosso lado Alegria ao vosso lado Vós me ensinais vosso caminho para a vida Delícia Eterna e Alegria ao vosso lado Delícia Eterna e Alegria ao vosso lado Delícia Eterna e Alegria ao vosso lado Nós queremos, Senhor, viver na alegria da Tua presença Nós queremos viver, Senhor, no gozo da Tua realização Nós queremos viver, Senhor, a delícia Eterna Alegria sem fim Eu sei que o céu será assim Mas nós já queremos viver aqui agora, Senhor Uma centelha de céu Nós queremos viver, Senhor, já aqui Uma centelha de alegria sem fim Delícia Eterna e Alegria ao vosso lado Vós me ensinais vosso caminho para a vida Delícia Eterna e Alegria ao vosso lado Vós me ensinais vosso caminho para a vida Delícia Eterna e Alegria ao vosso lado E eu gostei porque fica no passo da vida Andando, vai Vós me ensinais vosso caminho para a vida Delícia Eterna e Alegria ao vosso lado O quanto nós demoramos pra encontrar uma saída, né? O quanto nós demoramos pra encontrar uma resposta O quanto nós demoramos pra encontrar do Senhor a direção O quanto nós demoramos, o quanto nós esperamos O quanto nós nos sacrificamos O quanto nós nos esforçamos A espera Da resposta A resposta O Senhor sabe O Senhor sabe O Senhor sabe do nosso esforço O Senhor sabe do nosso suor O Senhor sabe das nossas lágrimas O Senhor sabe das nossas dores O Senhor sabe do nosso esforço Ele 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 é amor sem fim Ele vê nosso esforço Ele vê nossa luta E Ele abençoa Obrigado Senhor Vós me ensinais Vosso caminho Para a vida Felicidade e alegria Ao vosso lado Vós me ensinais Vosso caminho Para a vida Felicidade e alegria Ao vosso lado E às vezes quando nós já estamos cansados Às vezes já estamos extenuados Às vezes as forças já estão acabando Às vezes já estamos desanimando Às vezes já estamos desgostando Perigoso, né? Mas é verdade Às vezes já estamos entregando os pontos Mas é tão interessante Porque é justamente na hora que estamos já cansados Na hora que estamos entregando os pontos Na hora que estamos desistindo Na hora que estamos Baixando a guarda e dizendo Não aguento mais Aí chega a resposta Chega a palavra que nós tanto buscamos Chega o aviso do céu Chega o socorro do alto Chega a intervenção do Senhor E é uma graça tão grande Porque a intervenção nos levanta Há pouco a gente estava extenuado Estávamos deprimidos Estávamos caídos Já estávamos entregando os pontos Já estávamos sem forças Já não conseguimos mais nem argumentar Para rezar, né? Há uns dois Há quatro anos atrás Eu estava vivendo um momento tão duro Outro dia eu estava me lembrando disso E eu estava numa igreja Rezando, rezando, rezando E parecia que Deus não falava mais Eu estava naqueles momentos assim Que parecia que o céu estava calado Ou não estava ouvindo Ou tinha fechado as portas Ou tinha tirado férias E eu já estava assim Não sei o que mais que eu faço, né? Aí vieram falar comigo Vieram me fazer um convite Que mudou a minha A direção da minha vida Naqueles anos Como é que pode? Quando estamos já Aí nos levanta Do nada Vem aquela resposta Aquela luz Aquela graça Ela chega Ela não faz alarde A graça não faz alarde A graça não faz barulho A graça não faz confusão A graça não faz propaganda dela Ela chega Parece um copo d'água Sem nenhum ruído Sem nenhuma propaganda Sem nenhum brilho Sem nenhum destaque A graça simplesmente chega Mas ela refaz Como um copo d'água É boa comparação, né? Ah, como refaz Como nos coloca de pé de novo Como nos dá de novo vigor A gente esquece o cansaço O cansaço some, desaparece Ele vira poeira O distânimo vira poeira Fumaça Foi-se-mora E a graça Nos coloca de pé E a gente só olha Pra resposta A gente só olha Pra nova direção E a gente só olha Pro novo caminho Que se abre Pra porta que se abre E a gente já começa A dar o passo Estamos há tanto tempo Buscando aquela resposta Que ela chegou A gente já começa a dar A gente já começa a dar A gente nem pensa A gente nem fala mais nada Quando a gente às vezes Vai voltar a falar com o Senhor Já temos vários passos Já estamos lá na frente Oh, Senhor, que bom Nossa, isso aqui tá demais E tal Mas a gente até Nos primeiros passos Vai desapercebido Vai renovado pela graça Vai motivado Vai impulsionado Vós me ensinais Vosso caminho para a vida Felicidade e alegria Ao vosso lado Vós me ensinais Vosso caminho para a vida Felicidade e alegria Ao vosso lado Mais uma vez Vós me ensinais Vosso caminho para a vida Da satisfação Alegria Felicidade e alegria Ao nosso lado Olha, no caminho do Senhor É quando a gente mais compreende Aquele ditado que diz Que o que fácil vem Fácil vai Porque demora a graça Não demora É o tempo de Deus Mas pra gente Ela demorou Pra gente que tá ali precisando Ela parece que tá Ai, por que que não chega logo, né? E às vezes Muitas vezes A gente desiste Volta atrás Começa de novo Será que eu errei? Será que eu Tô pedindo errado? Será que eu me confundi? Será que não é por aqui o caminho? Eu tenho que Começar de novo? Eu tenho que ir mais pra direita? Eu tenho que ir mais pra esquerda? Eu tenho que ir pro outro lado? Pra outra direção? Às vezes nós voltamos E ficamos E é um momento difícil Porque a gente fica mais Conflitante ainda A situação É mais conflitante ainda Quando nós voltamos Pra começar de novo Porque Aí já não sabemos o que fazer Eu hoje gosto de ir Até onde dá Hoje eu gosto de ir Até onde eu consigo Gosto de ir até onde Tenho forças E paro ali Chego e falo Ah, senhor Acabou Acabou Não sei mais Não sei mais Não sei mais Não tenho mais o que fazer Né, senhor? O senhor sabe E eu fico E agora? Pra onde? Pra que direção? E E fico ali Clamando É bom clamar É bom clamar É bom clamar Porque quando a resposta Vem Ela é assim Olha Felicidade e alegria Ao nosso lado Aliás, o salmo diz assim Delícia eterna E alegria Ao nosso lado Nessa tradução da CNBB Delícia eterna E alegria Ao nosso lado Vós Me ensinais Vosso caminho Para a vida Felicidade e alegria Ao nosso lado Vós Me ensinais Vosso caminho Para a vida Felicidade e alegria Ao nosso lado Eu gosto tanto Eu gosto tanto Quando o senhor Se manifesta Eu gosto tanto Quando o senhor Me toma pela mão Eu gosto tanto Quando ele indica O caminho Ai É tão bom É tão bom Que a gente Até erra a nota É tão bom Porque eu vejo Que eu não estive só Eu vejo que Não fui abandonado Eu vejo que Eu vejo que Não me enganei Eu vejo que O meu esforço Valeu a pena Eu vejo que Com dó Quem não se esforçou E ficou pra trás Porque muitos Porque muitos vão parando E a gente Vai, 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 vai Sofre Sofre, sofre As demoras Pede, 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 pede Clama, clama, clama Suplica Chora Sofre Quando tá desistindo Chega o senhor Oh, salvador Bendito Quando ele chega Uf Nada se compara É por isso que a gente Entende aquele ditado Que o que vem fácil Fácil Vem Fácil Vai O que vem fácil Fácil Vai Porque as graças São custosas Pra nós São uma caminhada Uma travessia Que nem o povo de Deus No deserto É uma jornada E só saboreia Quem faz a travessia Só saboreia Quem faz a jornada Só saboreia Quem passa Pelos perrengues Do deserto Só saboreia Quem passa A sede Do deserto Quem passa A necessidade Do deserto Quem passa O silêncio Do deserto Quem passa Os temores Do deserto As ameaças Do deserto Os medos noturnos A escuridão Do deserto Tudo isso Nós passamos Parece que Deus Foi embora Parece que Deus Se esqueceu Parece que Deus Não fala mais nada Parece que Deus Se ausentou Parece que Deus Nos deixou Parece que Deus Ensurdeceu Parece que Ele Desaprova Nossa Quando sentimos isso Que tristeza Que desespero Quando parece assim Será que Deus Está me desaprovando Será que eu errei A gente começa A gente começa A gente se sentir Culpado Às vezes A gente se confessa Procurando Senhor O que houve Eu errei E a gente confessa E nada acontece Porque não é a hora ainda Mas quando Ele chega Vós me ensinais Vosso caminho Para a vida Felicidade e alegria Ao vosso lado Vós me ensinais Obrigado Senhor Obrigado Senhor Eu não estou um pouquinho Desafinado São cordas novas Mas o meu coração Está afinado Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por vir ao nosso encontro Obrigado Senhor Por não me deixar Na jornada só É até bom acontecer Isso aqui Agora no violão Porque quem já foi Mais longe Sabe Que vão acabando Os recursos Pelo caminho O deserto é o lugar De fim de recursos O deserto é o lugar De acabar a água A gente segura A água Para não acabar A gente segura A ração A comida Para não acabar A gente procura Descansar bem Porque tem um grande Esforço durante o dia A gente que entra Numa disciplina Vos me ensinais Vosso caminho Para a vida Felicidade e alegria Ao vosso lado Felicidade e alegria Ao vosso lado Felicidade e alegria Ao vosso lado Só uma coisa importa Para o Senhor Eu Só uma coisa importa Para o Senhor Você E ele tira toda a gordura O instrumento A água O pão Até o descanso acaba Fica só o cansaço O ânimo acaba Fica só o desânimo A coragem acaba Fica só A falta de fé O desânimo O abatimento A prostração O receio O medo Vão crescendo As incertezas Medos Desânimos Questionamentos Aí as vozes Daí as vozes De quem falou Errado As coisas que foram Ditas erradas Para nós Crescem Você é louco Será que eu sou louco? A gente começa A se perguntar Crescem Você tá doido Você é maluco Eu não fazia isso nunca Vos Me ensinais Vosso caminho Para a vida Eu te agradeço Delícia eterna E alegria Ao vosso lado Delícia eterna E alegria Ao vosso lado Nada é melhor Nada é sigual A manifestação De Deus A chegada Do Senhor A resposta Está vivo Está comigo Está ao meu lado Vós Me ensinais Vosso caminho Para a vida Felicidade E alegria Delícia eterna E alegria Ao vosso lado Obrigado Senhor Muito obrigado Glória ao meu Senhor Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Glória ao Deus Que não Desiste de nós Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Glória ao Senhor Que nos ama mais Do que nós A nós mesmos Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Jesus Eu confio em vós Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém